Juliette já se encontra em Recife, para o carnaval, e falou como está ficando difícil de sair de casa, já que agora tem mais gente para ela se despedir, e ela diz que fica com o coração apertado. A cantora que está animada para cantar no frevo, está com Halisson seu assessor, que ajeita ela muito. É isso, confira a seguir, e também deixe o seu comentário. Um enorme abraço, e não esqueça de deixar o seu like, e até mais se Deus quiser. Dia, bom dia, já estou em Recife, vim ontem madrugada, eu estava pensando sabe o que, no dia que eu for mãe, eu estou lascada. Por quê? Eu tenho sobrinhos. E antes quando eu saía de casa, eu já ficava meio que tipo, ai meu Deus, será que vai ficar tudo bem, não sei o que. Agora, quando vem um monte, uma fila me abraçar para eu ir embora, eu fico mais, meu Deus, estou deixando o amor. E outra, a culpa, minha gente, é impressionante, eu estava estressada essa semana. Aí ele, eu trocando de roupa, organizando roupa de carnaval, tira, bota, bota, tira, deu certo, não deu, parará. E ele, na porta, tira, 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 ele disse uns 10 vezes, tira, o quê? Tá pronto, foi suficiente para passar, eu ainda estou culpada. Eita, com oito, sonho, é a vida real, cabe de acordar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, isso aqui é salsicha ou é linguiça? Salsicha. Eu digo que é linguiça, porque olha a grossura, mas a salsicha é muito grossa. Como é que sabe, pai, tu cortou? Minha mãe faz assim na minha casa. Tá, mas eu coma pra você ver o gosto. Ela fez isso no transversal. Cortes transversais irregulares. Cortes transversais irregulares. Não é salsicha, pai, isso é linguiça. Nem conhece tantos anos de experiência. Péssimo. Olha a safadeza. Olha a safadeza. Seu bofé é duro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.